Música Então vamos chegar ali Música Cara, eu já não faço ideia de onde eu tenho que ir Música Acho que eu tenho que ir em marcha Por favor, não vá vendendo na internet ou coisa do tipo Tá bom? Não precisa se preocupar Eu trago ele de volta na hora Certo Obrigado Música 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 Bacana, velho Não sei pra que que serve isso daqui, não Principalmente aqui, mas tudo bem Olha lá o Maboy Tá, então vamos experimentar Aqui 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 Ah não, caí, nossa Tá comigo, cachorro E aí Tá passando trilha Não, não é legal Tá muito bonito aqui Tá mesmo, né Ah, que bonito Isso foi até o pico do verão Ah não Seria esforço demais pra mim Até o mirante Vai Vou dar umas voltas pra colocar os exercícios no dia Não quero contar vantagem, mas eu sou bem rápido Se vejo lá em cima eu posso Tá bom Tá mais, filhão Se cu Ó, aqui tá descendo Mirante Mirante, uai Vai aqui, mirante Boa Terceira pena dourada, rapaz Ó o farol lá Ó o farol lá O farol tá aqui Então é por ali que tem o Ó, tem um monte de moeda Por ali que tem o O tesouro As sombras de alguma coisa Ó, isso aí é até onde mostra Eu ainda queria até o mar Tchau Tchau Por aqui. Algo a musiquinha? E aí, Joga. Quer comprar uma das minhas penas douradas? Legal. Sem elas? Ah, entendi. Vamos lá. Tá, aqui eu não vou subir nem que nem. Eu congelei esses pontos. Dá, não dá. Então eu tenho que voltar e comprar pena. É, comprar pena. Tá, aqui eu tenho que voltar. Tá, aqui eu tenho que voltar. Flor de Barracha. Flor oficial do Parque Provincial do Pico do Rio. Espécie de desabroche tentativamente durante enchentes. Relâmpago sem fundo com balão de água. Balão de água deve ser bem pesado. Galão de água deve ser bem pesado. Galão de água deve ser bem pesado. Galão de água deve ser bem pesado. Putz, quase peguei Pego, pede, 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 pede. O que? Pego, pede, pede. Pego, pede. Pego, pede a bola, pede... Me enche Parece que eu já vim pra cá Acho que não Aqui era onde eu tava Então pra cá tem o Farol Aqui o farol Tem alguém enterrado aqui Tem o tesouro enterrado E aí Tchau. O que disse? Nas águas sua implicação se perdeu. Eu acho que é aqui. Eu acho que é difícil saber. Olha aí o cara que vai dar uma válida para esse campeão. Vagta e o peixe. Eu acho que é isso mesmo. Oh, é isso aí. E aí? Isso aí? E aí 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha, já rompeu a linha. Vamos lá. Vamos lá. Tem que puxar com a seta junto. Vamos lá. 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 Tchau.